Com a retomada de aulas presenciais também na rede pública, o trânsito nas imediações de escolas deve ficar mais intenso e complicado. E os pais já perceberam isso. O trânsito realmente aqui é bem tumultuado, né? Então tem que ter muito cuidado, muita cautela pra pegar aqui, principalmente vir na escola buscar as crianças. É chegar um pouquinho mais cedo, né? Pra pegar as crianças ou então preferir vir um pouco mais tarde, que também é uma boa dica, né? Que você já pega local esvaziado. Na porta dessa escola, apesar do movimento razoavelmente tranquilo, não foi difícil flagrar estacionamento em fila dupla, carros sobre a faixa de pedestre e até travessias fora da faixa, expondo as crianças ao risco de um atropelamento. Para evitar situações assim, a SMM aconselha pais e responsáveis a parar o carro um pouco mais distante da entrada da escola, sair mais cedo de casa e se programar para a retomada, já que a pressa quase sempre leva aos deslizes no trânsito. É aquele só um minutinho que atrapalha muito. Nas regiões das escolas, nós temos algumas infrações que estão recorrentes. Estacionar em fila dupla, parar mais de um metro da guia do meio fio, o que acaba comprometendo grandemente a fluidez no trânsito nessas regiões, o avanço de semáforo. Por incrível que pareça, ainda ocorre o estacionamento sobre a faixa de pedestres em frente às escolas. Segundo o gerente de educação no trânsito, o que ainda vai ajudar um pouco o fluxo é o fato das aulas serem híbridas e por isso o volume de alunos ainda continua menor do que antes da pandemia. Nós temos escolas em Goiânia que nós temos mais de 800 alunos, algumas outras escolas chegam a mil alunos. Quando toda essa demanda vai para a via pública, fatalmente o trânsito vai ficar mais denso, o comprometimento da via também. A Lorena está feliz com a volta das crianças à escola e adota as regrinhas de ouro para evitar dores de cabeça. Normalmente a gente chega 20 minutos antes do horário e fica esperando. Para a gente não tem problema assim, a gente está tranquilo. O Fernando hoje estava a pé. Um alívio. Se possível evitar. Evitar o trânsito. Se possível evitar. A CIDADE NO BRASIL